Enfim, ó Mudando de assunto Não esqueçam de dar like na live, de compartilhar Que ajuda muito pra divulgar, exclamação notificada Se segue ativo o sininho, que ajuda muito pra divulgar Também, pra você receber a notificação Vou dar um resumo Desse jogo, mais ou menos, o nome desse jogo se chama Ghost Rider Tokyo, lembrando que todos Esses jogos, esses outros jogos Na stream, tudo tem no canal de VOD O canal de VOD se chama Lives da Ryuka Você pode ir lá e assistir, e você que tá no canal Venha pra live e assistir na stream também, tá? Esse jogo, ele É mais ou menos assim Esse jogo se passa em Tóquio E Tá meio nublado ainda sobre O assunto do jogo Porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe Mas o protagonista, ele tava indo Pro hospital ver a irmã dele E ele sofreu um acidente E morreu, ou estava prestes a morrer Até que um Uma alma, não sabe o que que é Se é uma alma, espírito, sei lá o que que é Entrou no corpo dele e deu Uma série de poderes pra ele E conseguiu manter Ele vivo Aí, o nome dessa alma se chama Kaká De K mesmo K, letra K E aí, o nome do menino é Akito É Akito, né? É Akiru, Akito, eu acho E aí, ó Não lembro Aí, esse menino O que acontece? Ele foi pro hospital E descobriu Que o cara Que o Kaká Tá tentando parar Sequestrou a irmã dele Que tava no hospital E aí, esse Kaká Ele tá tentando fazer Um ritual em Tóquio Em algum lugar Que a gente tava tentando descobrir Eu só não lembro Pra que era o ritual Eu não lembro Pra que era especificamente o ritual Mas aí Você pode explorar a cidade Você é meio que um exorcista Sabe? Exorcista Ou no exorcista Anime, sabe? Tipo o Jujutsu Você usa poder Pra exorcizar As almas que tão perdidas No meio do mapa E você pode fazer Sidequest Pra ajudar pessoas A meio que Passar pro outro plano E todo esse rolê Só que agora Quando chegou nesse ponto Que a gente tá A gente descobriu Que esse Kaká E a organização dele Tavam fazendo tudo Por debaixo do É... Tudo por debaixo Do metrô Tavam meio que no esgoto Preparando todo Um rolê Aqui embaixo E a gente encontrou Um dos capangas Do Kaká E esse capanga Do Kaká Ele conseguiu Tirar Um capanga Do Kaká Não, menina O capanga Do cara Que o Kaká É inimigo Que eu não lembro O nome dele E aí Um desses capangas Do inimigo Prendeu o Kaká Tirou ele De dentro de mim Só que eu continuei vivo E levou ele sim Bora E agora A gente vai ter que Continuar o jogo Sem o Kaká O Kaká É que não dava Uns poderes elementais Uns poderes Desocizar as almas E é isso Se eu Esqueci de alguma coisa Me desculpa Mas é que tem alguns dias Que a gente não joga Eu tô tentando Explorar bastante Esses jogos Porque quem abriu A gente não vai ter Quase jogo nenhum Pra jogar Então eu tô tentando Ir na vibe Jogando devagarzinho Jogando aos poucos Pra que a gente não Ruste e fique sem porra Nenhuma pra jogar Tá Então Tem sistema de RPG Tem você upar as skills Pega o level E todo o rolê Só que agora A gente tem um arco Como você tá vendo aqui Isso aqui é um arco A gente não tem skill Porque o Kaká Foi raptado E é isso Se tem alguma dúvida Sobre o jogo Ah Ele E ah Se você fizer alguma coisa Sobre o jogo É só exclamação O jogo Tá Porque como A exclamação O jogo Era o Kirby Aí eu passei Pro do Ghost Porque agora A gente não tá Mais jogando o Kirby Porque eu finalizei Tá bom Eu acho que é isso Eu acho que é isto Ó Aí aqui em cima Em laranja É a quest principal E em verde É a side quest Aqui embaixo Tem um mini mapa Ali do lado É meu HP Debaixo do HP São tipo São os onigirizinhos Que é tipo É tipo pote Né Enche meu HP E o set É o quanto de flecha Que eu tenho Oi Bruno Seja muito bem-vindo Não esqueça de digitar Exclamação notify Pra você seguir Ativar o sininho E deixar o seu like O jogo é muito bonito Esse jogo Ele não é de terror Tá Eu não jogo jogo de terror Ele não é de terror Ele só tem uma vibe Mais Mais Almas e demônios É aquela vibe Mais Ele não tem Porque pra mim O terror É aquela vibe Jumpscare E pressão psicológica Esse jogo Ele não tem isso Não é a intenção dele A intenção dele É mais ser um jogo Mais Mais sombrio Mesmo Eu acho que é mais Essa vibe Mas não de ser De terror Meu Deus Terror Eu acho que não Não é Porque Não sei Eu não achei Não fiquei com medo Jocando Eu achei Quando a gente Jogou ele pela primeira vez Que eu ia ficar com medo Eu tava um pouco Com medo de jogar Mas a cara Acabou que não Acabou que não É ele é mais macabro Mesmo né Ele tem os bichos Mas não é nada Tipo Ó Tem uns bichos ali Que eles são Meio assustadores Mas Eu não achei nada Muito tipo Uau Terror Que medo Não Achei bem de boa Brão A gente tem que voltar A superfície E pra voltar A superfície Só se eu fosse Um homem aranha Ou superman voando Ou Passando por eles E é isso que a gente vai fazer Eu vou tentar passar No stealth E ver se eles não me veem Ah e eles chegam Uns momentos Que ele é meio escuro Tá gente Isso me dá um pouco De nervoso Porque eu não enxergo direito Ó tem um bicho ali já É o Devil May Cry Tem a mesma vibe É ele é meio Little Nightmares também Eu acho que eles Tem uma vibe Parecida assim Também Ai eu não tenho O poder do cara Né Amiga Sou tímido Tá tudo bem Amada Não precisa ficar tímido não Vou passar bem devagar Tem um bicho aqui atrás Tem um bicho aqui atrás Calma 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 Silêncio já A gente tem um silêncio A gente tem um silêncio Puta que pariu Ela vai voltar Ela vai voltar Ela vai voltar A gente tem que pegar a escada Entendeu O que que ela não tá andando Anda sua vagabunda O que que eu tô sentindo Que na hora que eu chegar Que ela vai virar Eu cortando cebola Eu cortando cebola apreensivo Com os bichos Cuidado pra não se cortar Amada Eu fiz isso dias atrás Eu tava cortando Queijo de presunto Pra ficar picadinho Pra fazer um omelete gostoso Ai eu tava vendo a live Eu tava vendo a live da Acho que foi da Rafaela Ai eu fui Fazer assim ó E aí entra no dedo Meu dedo Ó Isso aqui Isso aqui São almas Porque assim ó O que que aconteceu Eu esqueci de um detalhe No início Ele O inimigo do Kaká Matou as pessoas Tudo de uma área Enorme de Tóquio E aí essas almas São as almas Das pessoas que ficaram Presas nesse plano Ai a gente tem que Meio que levar Pro outro plano Entendeu Justamente fazendo omelete É sobre Omelete é uma delícia Voluntaram até a gente comer Ó Aí a gente vai pegando Esses espíritos Porque esses espíritos Quando a gente meio que Faz essa transição deles A gente ganha XP Eu ganhando XP Aumenta meu nível Eu tenho mais skill points Pra conseguir upar minhas coisas Oi Vinícius Eu tenho medo desse jogo Não precisa ter medo não menina É tranquilo Ih tava mal baixo Jogando O jogo tava mal baixo Ai pera Onde era um auto ataque mesmo Chat? No que? Caraca Tem quantidade máxima Tentou fazer o crepe Não Eu não fiz Eu não fiz Porque eu preciso Comprar um ingrediente O que eu preciso Pra fazer massa de crepe Chat? Me ajudem aí Eu vou comprar Eu quero Eu quero comprar amanhã Pra fazer Segunda-feira Ou domingo Fazer domingo Que domingo é aniversário Do tio Eu faço crepe pra ele Ai imagina se eu faço Um crepe de presente pra ele O crepe tá uma merda Não sei se eu vou fazer crepe Mas pode ser que fique ruim Eu não achei o jogo Desde o começo Pra não ter spoiler Pra jogar Porque você tem um arco E não usa mais poderes Então foi o que eu expliquei Agora há pouco O alma que tava dentro de mim Que disponibilizava os poderes Ele foi raptado Ele foi raptado Coitado Isso aqui é dinheiro Tá gente? Esse meica É dinheiro Farinha Leite E ovo Farinha Óleo Sal Leite Fermento Em pó Trigo E ovo Pera Do nada Era três ingredientes Aí o Matheus falou Mais cinco Ai Esse é o inimigo Do Kaká Esse é Tá vendo? É aquele cara É porque depende Da receita Ai gente Tem alguém gritando Aqui Peraí Massa de crepe É diferente Da massa de panqueca Eu não sei dizer Eu não faço com óleo Porque deixa meio gorduroso Eu não quero óleo também não Pera Farinha Leite Ovo Sal E óleo Óleo é pra untar Eu posso trocar o óleo Por outra coisa? Tipo manteiga Alguma coisa assim? Eu não gosto de usar óleo Nas coisas não Você pode usar manteiga? Ai o Alô Mandou ali Ficou no ver mais Seu Delt Tá pra bugar Existem dois tipos de crepe O fino Que são feitos Em frigideira Aqueles que vende no palito É o do palito Eu comprei uma crepeira Eu quero o do palito Eu vou fazer É aquele que você bota Você faz a massa Mistura no liquidificador E pega do liquidificador E bota em cima E faz o recheio Entendeu? Eu acho que não precisa Untar Pra fazer crepe Precisa? Não é só pegar A massa Mexer Batendo no liquidificador E colocar Na crepeira? Se não for antiaderente Precisa? Pode ser Não sei se ela é antiaderente Acho que ela deve ser Ela foi bem cara Ô amiga Por que você tá virando? Eu tento ser stealth Mas eu tô sendo stealth E a mulher vira pra mim Sério A máquina que você comprou Não veio com algum Ah, não dá pra ver Minha mãe comprou uma dessa Já vinha com ela A receita Ih, eu não sei Eu joguei fora Joguei a caixa fora Exclamação Jogo Rui O Alexandre Acho que me mandou Aqui Ana Maria Braga Globo Receita crepe no palito Mas você tá falando sério Vem? Ai, eu prefiro Manteiga Não gosto de óleo Não Olha, Alexandre Eu vou falar Que uma coisa Que eu tô puta Agora Porque eu tô com fome Eu quero um crepe Oi, Lucas Uma xícara de chá de leite Dois ovos Quatro colhera Colhera Quatro colher De sopa Eu joguei fora Desculpa Quatro colher De sopa de óleo Uma E uma e meia Xícara de chá De farinha de trigo Como assim? Uma e uma e meia? Não Já tá difícil aqui Porque eu já não sei O que que é isso aqui O que que é isso? É um e um barra dois Eu acho que você pode Trocar a óleo Por manteiga Passa por debaixo Da mesa Vai se foder Oi, Lucas Uma colher De café De sal Porra O que que é colher De chá Sopa Café Como assim café, cara? É uma xícara e meia Ah Nossa, são leixos Uma colher De sobremesa Tem colher de chá De sopa De café E de sobremesa Não é tudo a mesma coisa? Sugestões de recheio Não, aí você não vai sugerir recheio não Porque eu não preciso Não troque óleo Por manteiga na massa Tá bom Pô, eu vou ter que comprar óleo Eu não tenho óleo aqui em casa Você coloca uma colher E depois E depois coloca meia Entendi Usa o olhômetro Cada um tem tamanho diferente Eu não sei O que que é uma colher de café? Se a minha cozinha tivesse arrumada Ai, como a quiura é gostosa Caralho É, do nada Se eu tiver Olha Com os mimos É Se eu tivesse Se a minha cozinha tivesse limpa Eu farei uma live no Instagram Mas a minha cozinha Ela não está limpa Eu acho que é a mesma de sopa Não é a mesma de sopa Porque se ela fosse de sopa Eu não amamentaria a sopa Colher de café Barra sobremesa É tudo a mesma coisa pra mim Ai, meu Deus Agora o Alexandre Mandou um tutorial de colher Eu vou comprar um negócio desse É, eu vou comprar um medidor Eu vou comprar um medidor Eu vou comprar um medidor Agora Com licença, um minuto Desculpa quem está pelo jogo Medidor De glicose? O quê? Pronto Chegar amanhã Vou comprar Tô comprando agora É sério Eu tô comprando o kit de colher Agora Vou pagar o Pix Comprou o kit Comedidor É ele mesmo Hugo contrata a faxineira E faz live Please Amado Eu juro que eu tô tentando contratar Mas eu tô achando Mano Eu tô achando algo muito esquisito Ela nunca Não me responde Eu vou mandar mensagem pra ela Agora de novo Eu mandei mensagem pra ela Domingo passado Eu perguntei se ela podia vir Essa semana Minto Eu mandei mensagem pra ela Semana passada Foi tipo quinta Sexta-feira Ela viu a mensagem E não respondeu E aí eu fui lá e mandei O nome dela Eu falei Amada Isso Eu mandei a mensagem na quinta Ela não respondeu Segunda-feira Eu mandei mensagem de novo Eu falei Fulana Ela visualizou E não respondeu E assim Eu sou muito suspeita Porque o marido dela Ela falava que o marido dela Era esquisito Juro pra vocês Ela falava que o marido dela Era esquisito Que o marido dela era estranho E aí já me dá um medo Eu já fico com medo Eu vou mandar mensagem pra ela Agora de novo Eu vou perguntar Tá tudo bem por aí Pois é Ela falava que o marido dela Era muito esquisito E aí eu só ficava tipo Ele é mesmo? Pois é Ai Toff Cala a boca Deus me livre Meu Deus do céu Toff Porra E aí Eu já Eu que só Vejo muita coisa Dessas coisas Eu já fico com medo Ela nunca deixou de me responder Ela nunca deixou de me responder Juro pra vocês Ela nunca deixou de me responder Mas eu mandei mensagem pra ela de novo Ela recebeu Vamos ver Então sei lá Eu não sei Mas obrigada Alexander Depois eu vou dar uma olhada lá E vou comprar as coisas Pra fazer o crepe Mas eu vou ver se eu conseguir Ajeitar a cozinha E deixar Numa Eu vou ver se eu faço Uma live O que vai acontecer Não, nada não Alexander Só Tô tentando fazer um crepe Aí eu vou Se der pra fazer a live No Instagram Fazendo um crepe Eu faço É porque as vezes Eu faço tanta live Que as vezes eu só quero ficar em paz Ouvindo meus próprios pensamentos Mas se der Eu vou ver se eu faço Ai, o que que é Comprou as colheres? Comprei Qualquer coisa Manda áudio Se tiver dúvida Eu te ajudo Eu faço crepe fino na frigideira E nossa Super easy pra jantar Então Eu sou muito Eu amo crepe Crepe daquele Gente Eu comprei uma crepeira Ela foi muito cara Quando eu falei pro Daniel Que eu comprei uma crepeira Faz aqui mesmo? Não? Dá pra fazer no Face Mas é que eu nunca faço no Instagram E no Instagram é mais fácil É abrir Eu nunca abri live no Face Eu não sei como é que faz pelo celular Eu acho que deve ser simples também Mas eu não sei fazer Mas aí eu faço Eu faço no Sei lá No Face Uma segunda-feira De boa Ou no Face No Instagram É mais tranquilo Oi José Esse jogo É um jogo de espírito Mas não dá medo Nem nada do tipo Que a gente tem que salvar Tóquio É basicamente isso Eu queria Saber cozinhar mais coisas Pra fazer live Cozinhando E não ter vergonha Dessas coisas Tipo, desde que eu ando fazendo muito coisa de make Muita gente anda pedindo pra eu fazer vídeo Eu queria não ter vergonha de fazer esses bagulhos Mas eu tenho muita vergonha É muito problemático isso pra mim São dois assuntos muito problemáticos Não, Lipe Ó, aí ó Esse aqui é o mapa do jogo É mundo aberto Você pode ir pra qualquer lugar, tá? E aí esses verdes são sidequests É como você pode ver Essas daqui eu completei Aí tem essa daqui que eu ainda não fiz Só que eu preciso do cacá pra continuar Aí aqui são os santuários Esses santuários eles liberam a área do mapa E aí dá pra dar first travel neles também Tem um jogo chamado Bruxa de Blair Alguém sabe me dizer se é bom Ai, eu não sei Eu não jogo jogo de terror Deveria mesmo As makes são perfeitas Gente, é porque assim De longe O meu delineado branco parece que tá legal Mas de perto ele tá uma merda Porque eu não tenho Eu fui tentar fazer direto com o pincel E eu não tive precisão nenhuma Nenhuma E ficou um lixo O que eu gosto de fazer live É que de longe parece que tá bonitinho De longe parece que tá Ai, ficou fofo Ficou legal Só que de perto tá uma merda Tá tudo borrado Tá horrível E aí eu fico meio tipo Ai, tá uma bosta Entendeu? Se tu gosta de terror É, se não gosta Passa bem longe Porque tem jumpscare aí É de terror Ou bruxa de Blair É, mulher Como assim é de terror? Ah, e dá pra fazer uma coisa Muito legal nesse jogo Diga importante pra sua crepeira Procurando no YouTube Alguém usando o mesmo modelo Que o seu Pois muda Dependendo da marca Tá Faz aquela missão Da lua carmezim É essa daqui, ó Mas essa missão Da lua carmezim Só dá pra eu continuar Com o Kaká Pera, não é essa Não, peraí Achei que você ia possuir o cachorro Não, mulher Só um carinho Calma Eu não sei onde é que tá Cadê? Minha question Aqui, ó Eu não sei onde é Eu me perdi Vai atrás do Kaká Vou É do raio verde Lá em cima? É? Ai, é, né? Precisa do Kaká A gente precisa buscar ele Com licença Viu, fofas? Mas é prática Eu acho que talvez Se sinta inconfortável Você faz live maquiando É, eu quero melhorar Antes pra fazer, sabe? Porque não é tão difícil Eu consigo fazer Ficar legalzinho O problema maior Oh, Jesus Ai, meu Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A gente tá indo na casa do Kaká Essa aqui é a casa dele Ai, que linda porra Nem coltei os dedos É sobre, hein? Você e aquele velhote rabugento Parecem ter se dado super bem, né? Nossa, que lindo E aí? Você quer mesmo fazer um resgate? Será que você dá conta? Com esse brinquedinho aí? Vixe, isso aqui já tá falando, hein? Falta o poder dele Né? É nóis, Sophie Você vai ser muito bem-vinda Você ainda não percebeu, não é? A sua conexão com ele Ainda tá aí, sabia? O quê? O quê? Nani? Ela tá viva ou ela tá morta? Isso é muito importante Não consigo distinguir Eu acho que ela não tá viva Acho que eu tive minha resposta Eu ainda consigo usar os poderes? Você viu que a E3 vai acabar full? O que eu tinha visto É que a E3 não ia ter só esse ano Que próximo ano ela voltava Era só esse ano que não vai ter Mas próximo ano vai Não? Tá mostrando aonde ele tá O fedor dele Eu chuto morto Esse papo vai acabar Mas espero que não Então Então As notícias que eu vi É que era só esse ano mesmo Não era full, não Não acho que a E3 acabe, não Peraí, minha fé Que dinheiro a gente não nega, não Esse brinquedinho aí O cachorro? A live atrasada O delay Eita Ai, a criança que grita Gente, tá tudo bem A Mari é a irmã dele, tá? Oxi Peraí, eu vou tentar ir no stealth Esse seu personagem tem cara De que não tomou banho? Por quê? Sim, Alô Sim A peça dele tava suja É água, amada Oh, meu Deus Essa A criança é o problema Peraí Chove tanto no game Nem precisa de banho Tem um ponto O que que é isso? Nas costas dessa criança? Meu Senhor Jesus Cristo Stealth A voz da criança Gostou? Eu era assim Quando eu era criança Escolheu Desaparecimentos em Kirigauca Li tudo errado Kirigauca Não, é Gaoka mesmo, né? Um relatório escrito pelo Kaká Sobre pessoas que sumiram em um nevoeiro Esse nevoeiro É o que me dá dano Eu não posso chegar perto Concede mais pontos de técnica Tá bom Técnica eu gosto Dinheiro também eu adoro Você era Regina Rouco ou Pedro Sampaio? Eu Ligação dos dois Ligação dos dois Ligação dos dois Peraí Peraí Que eu preciso matar essa mulher ali É uma marca que é no jogo Vem Não Para de virar, velho Ai, que agonia A voz dele sem autotune Ah, entendi Esse aqui é para pegar mais poder Mas eu não tenho um poder Caraca, tem uma galera Enfileirada ali, hein? Mas a gente vai tentar no stealth Enfileirada ali, hein? Ah, vamos com calma Vamos com calma Que agora não criamos cânibus Ai Ai, eles me viram Eu não vi que tinha outro ali Mas tá tudo bem Fizemos quase tudo stealth Se o outro não tivesse me visto também Doguinho Ouvi o pudim andando Talvez eu fosse só uma alma É agora, chate O momento da verdade O momento que todos Estávamos esperando Olha, ele tá preso aí Esse é o cacá Cacá, querida Você parou pra beber? Que demora, hein? Parece até que você sabia Que eu vinha te resgatar Resgatar? Ai, não me vem com essa Você tá aqui porque Quero meu poder Eu tô errado? Uh Meu Deus, João Não 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 Até morta Continua metendo bedelho É a sua família? Isso tudo É por causa deles Que Isso não te diz respeito Mas não importa A gente tá no mesmo caminho Você e eu Eu vou guardar comigo Ele foi no cu? E aí Você vem ou não? É assim que você Pede um favor pra alguém? Eu não tô pedindo Tô oferecendo Não Você passou E acho que a gente Não tem muita escolha É ele Tomara que não se arrependa Ai, que gostoso Eita, galera Que tal uma recepção bem calorosa? Tá bom, tá bom Vou entender as visitas Vamos nessa Sincronizar Sincronizar Uh Tá de bom tamanho. É sobre. Isso foi incrível. Isso mostra o que dá pra fazer quando a gente tá em sincronia. Sintonizar. Quando a ressonância de Akito com Kaká chega ao máximo, pressione ver para sintonizar. A sintonia restaura todos os PE da tecelagem Eter e, além disso, dispara uma poderosa onda de choque, devastando inimigos pequenos e atordonando oponentes grandes. Ademais, ataques em sintonia facilitam expor o núcleo. Aaaah. E aí, gostaram? Porque ele não gosta de chuva, Tof. Mas o quê? Peraí, não esperava por isso. Porque ele me lembrei de Zenyatta do Overwatch. Ele tem essa vibe da mãozinha. Ela pode esperar e fazer um sad quest. Onde, né? Capítulo 3. e lá do teará abro tudo, pego tudo a luz do nordeste é a Juliet vou pegar as alminhas patinho não significa que a gente se dê bem já ganhei a exclamação jogo, amada o pai acordou, doguinho ou você tá vendo um alminha eu podia estar parado no corredor olhando pra algo jogando boas shuari toki pode ir uma alma a qualquer momento eu não sei se é útil oi bebê vem aqui você já acordou? quer jogar alguma coisa? tá pode jogar um mar mas agora não tá funcionou bem? tá tão lindinho o que foi? você quer crepe no seu aniversário? vai ficar ruim vou comprar as coisas pra fazer crepe então ele falou que não tem problema se crepe ficar ruim então vou fazer ah, é só uma porta alta ah, é só uma porta alta a porta tá pra dentro ai gente, eu vou apresentar pra vocês os yokais aquele dali é um que eu esqueci o nome, esse que tá gritando aí eu esqueci o nome dele, como é o nome dele chat? esse daqui é um yokai esse aqui é um nekomata eles cuidam das lojas do jogo ó você pode entregar itens pra eles que eles dão dinheiro eles tem duas pontinhas de rabo ó e são tudo pra mim o que tá gritando eu não lembro o nome, é esse aqui ó não lembro o nome dele mas tem o que começou? 40 minutinhos isso aqui é uma side quest não ele não cortou não, tá daquele jeito mesmo pois é a palavra Oni tem como origem a palavra Onu significa algo invisível antigamente quando uma coisa terrível acontecia colocavam a culpa num Oni uma coisa que ninguém via aaaah que da hora eu não sabia um cachorro que gosta de kibidango parece aquele conto de fadas Momotaru agora tem cachorro na história ninguém merece peraí o cão tá te deixando mais preocupado do que o Oni eu? meia pau tá bom, calma aparição notificação de lembrança de um clip de dois anos atrás rindo da coelha cantando no Animal Crossing nossa tem tempo hein procure um cachorro com uma bandana vamos procurar pera, deixa só aqui a gente entrega as almas que a gente tem esse negócio na mão é o poder do cacá ai que lindo você aguenta firme Mari que delícia tô quase no 15 pera, 16 essa é uma boa hora pra tentar aprender coisas novas você tá muito mais forte agora é nóis gente se vocês viriam um cachorro com bandana me avisa bandana, não um banana não sei se eu falei bandana ou foi banana tá aqui ó eu gostei da bandana claro mas pode me dar uns que bidangou primeiro meu deus já que é assim vem comigo mostra onde o Oni mora vamo vem aqui vou chamar ele pra vocês vai ah que cheiro estranho é esse estão sentindo precisa nem falar né menina não tchau ô tios por que você tá desligando a minha luz Que susto. Ele piscou a porra da minha luz. Aumenta a ressonância, extrair núcleo de inimigo ou use purgação rápida para aumentar o medidor de ressonância quando estiver... Quando estiver cheio, você pode usar a habilidade de sintonizar, tá? Não, doquinho, calma. Vamos falar para o cachorro, chamar o Oni. Vamos ficar com medo. Calma um segundinho, tá? Tá bom, eu vou chamar ele. Vai lá, amiga. Chama lá. Foi horrível. Esses caras ficaram me perseguindo, não me deixavam em paz. Vamos sim, João. Eles queriam pegar seu poder. Por isso que atacaram você. Se você entregar pra gente, vão parar de ficar te perturbando. Tudo bem pra você? Pode confiar na gente? Claro, eu confio sim. Eu não gosto de lutar mesmo. Não pode ficar com o meu poder. Eu nem quero. Está feito. Obrigada por me ajudarem. É nóis? É sombra, rapazinha. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui um segundinho. Vamos... Com licença. E cara, gente boa, dá uma horroa, né? O cara é um moço simpático. Aumentar o raio de explosão. Vamos aumentar isso aqui também, vai. Vamos fazer isso aqui, ó. É sombra, irmão. É sombra, irmão. Aqui é dinheiro. alma aqui, você não é uma alma boa não caralho gente, o que é isso aqui que porra era aquela, gente esse é de qual canto, eu não sei, e aí Jessica, brigava nada ai, não consegui cara, o barulho que esse Tengu faz é muito chato, velho é lá em cima iria que fosse mais fácil de encontrar esses troços ai doida áudio 299, gravação deixada por um set cientista na qual ele falou sobre a esposa purificar o portão tori não eu não to jogando Genshin mais não o que vai mudar aqui a gente já vai amiga isso é um sinal, tipo pra dizer que eu to demorando o parque florestal fica ao norte vamos ver se dá pra chegar perto como pode ser, ela tá frio? ah, fica friozinho friozinho de vez em quando, vai tem vezes que vai, tem vezes que não vai mas acho ela bonita ou feia sei lá, parece igual a todos os outros bonecos do Genshin eu tenho que acabar com essa névoa pra avançar pro norte lasca o olhar deve ter algum portão tori tem mais side quest vamos tentar fazer isso aqui ou repla, você lembra onde é que era, mano? indireta, cacá a definição é muito Genshin eu não quero mano, pra ser sincera cara, sendo muito sincera eu queria estar com vontade de jogar Genshin porque esse mapa esse chasmin aí que lançou serviria muito bom pra mim esse mês que não tem nada pra jogar pode ser que eu até veja de jogar mas eu não tenho vontade, velho oi Juan, eu tô bem e você? vai na primeira rua até o final dela na direita vai ter um portão aberto calma, calma, calma primeira rua é um ou dois é um ou dois o real queria estar com vontade de jogar Genshin pode ser até que me dê uma uma doida aí que jogue no meio do mês mas sei lá agora não tô afim um tá eu queria estar interessada em jogar porque pô, eu não tô jogando nada então me ajudaria muito eu tô jogando muito, sabe? e aqui a marcha de demônios ai, que Deus é, esse o despenhadeiro eu achei muito chato de fazer pelo menos meu Deus gente ai, eu tô pedindo a orientação da rua tipo eu quando minha avó fala só sabe a municipal ai gente o que que é isso? tipo o despenhadeiro eu brochei muito eu não quero nem voltar lá pra fazer também não pode ser que eu jogue ainda esse mês mas porra deixa a gente terminar esses jogos aí eu vou ver o que eu faço mas pô o que é isso? é uma marcha de demônios e eu ocupar um bom tempo criando conteúdo mas sem montagem não dá é assim, agora eu não tô com montagem mas talvez quando acabar eu tente pode ser não sei e ai Lucas? ei lá é foda velho eu não quero ficar jogando algo que eu não tenho despenhadeira despenhadeira é qual? é o do boss da Iaimiko é o negócio debaixo da coisa que eu come despenhadeira é o chasme ah eu achei que era economia ah eu achei que era economia não eu não gostei de economia pronto cara o despenhadeira tá ruim? porra aí é foda velho eu achei que era economia não pronto eu não gostei de economia eu achei um saco lá porra como é que eu saio daqui eu não gostei pelo menos aí ah entendi eu adorei o chasme tem muita história eu não gostei de economia e gostei do despenhadeiro não esse é economia despenhadeira é o mapa não certo despenhadeira é o chasme eu achei que a economia era você sente vontade de jogar o The Ring? eu comecei a jogar eu comecei mas eu não tive vontade de terminar não como é que usa o negócio eu não lembro qual o botão que usa chat tem umas coisas muito misteriosas interessante vou ver se eu jogo então não tem nada pra fazer mesmo mas em economia eu não quero nem terminar achei muito chato aquela merda eu achei muito chato velho é aqui não é como o sol ela não tem luz própria ou seja tem outra coisa dando a ela esse aspecto ou a gente tá viajando sobre um pedregulho no espaço deve ser onde que eu tenho que ir? é aqui? é eu queria ter essa motivação sua aí ai amado eu não tenho o que jogar né eu não tô podendo escolher muito eu não tenho o que fazer não sei se foi pra mim mas eu não tenho o que fazer eu vou dar ração pra ele também economia até o evento que teve a parte foi chato um evento de 40 dias podia ter feito duas horas ai não eu achei economia um saco aí você tem um ponto é eu não eu não tenho o que fazer não tem jogo pra jogar e quando a gente mano eu tô tentando tirar o máximo possível desse jogo aqui por exemplo até o que não dá eu vou tentar fazer muita saia de caixa até alcançar e quando eu cansar não vai ter o que jogar então eu não tenho muita opção não sabe não tenho o que fazer é igual o negócio que eu falei das minhas por exemplo hoje a Liz a Liz jogou até as noites e pouco porque ela saiu a Luma e a Qt elas não streamaram hoje a Rafaela tá no RP a Kyuri eu não sei a Jin eu também não sei então eu não posso ficar dependendo de tentar ver se elas vão jogar alguma coisa eu preciso ter um plano B é porque a parte que a gente mais esperava da Cocô mas a a Ruiu cagou pra ser essa boneca assim é bem bonito lá embaixo mas é muito chato esse evento esse evento de 40 dias foi a minha última com que a gente brigava pro Lost Shark 100% é eu queria que Lost Shark tivesse mais viu também mas não é outra coisa que não tem não tem o que fazer velho não temos muitas opções chat tá vamos ver o que eu preciso fazer terminei aqui sim Diego tá deixa eu ver se tem outro site que eu acho pra cá um aqui não Jonathan esse chasmin é da onde mesmo chat não ah é o de Liu alguém sabe mais ou menos pra quando Sumero tá meio que programado come amigão não come rápido demais a salsinha a salsinha 2300 eu tô falando sério caramba fim fim do ano pro ano que vem não é tipo agora no meio do ano estão estão falando que daqui duas atualizações agosto ai meu ai meu deus ai que dó ai que dó ai tadinha tadinha Ai meu Deus, tadinha Não é isso tudo não Já começaram a introduzir Sumero com o Chasmin Talvez na live da próxima versão Já revelam o concept de Sumero Ai, eu queria tanto que Sumero estivesse vindo Agora Seria perfeito Olha, esse aqui é novo Eu não fui no espelho ainda não Ai, sei lá, eu só tô triste Sabe, esse mês Nossa, esse mês é insuportável pra mim Eu ando triste, eu ando desanimada Eu ando um lixo Ai, não Eu nem ouço isso Criou um arbus que bloqueia a visão Legal Mano, eu tenho muito dinheiro, né Caraca, eu gosto de ter meu dinheiro inteiro Talismãs da selva Invocam arbustos que obstruem a linha de visão dos visitantes Dentro da cobertura vegetal Sei lá, eu acho que nesse mês eu vou Envolver a alma, véi No evento que vai ter A gente vai ajudar um personagem de Sumero Então acho que não vai demorar muito Ok, obrigada, Chachi Ai, é comprar ração, né Sei lá, mano É muito complicado Alô, Daniel Até mais É muito complicado trabalhar com criação de conteúdo Quando você não tá bem, sabe Eu não comprei? Somente quando o conteúdo também não tá ajudando Esse lugar não mudou nada Será que dá pra parar com esse lance de mim à época? Opa Respeite os mais velhos Ó Tem como tirar férias desse mês, não? Não, não dá não Sei lá, eu acho que eu posso Eu queria Eu, eu Queria passar um final de semana em algum lugar Vou ver se eu alugo o Airbnb com o tio Se vai passar um final de semana Mas sei lá, férias pra mim é bem mais tempo que isso Cadê o núcleo? E aí alugar um Airbnb Passar um final de semana Levar o pudim Tomar um banho de piscina Só com o menino, você sabe Ai, eu vou ver se eu faço isso em algum final de semana aí Porque tá foda, né Eu não quero viver o mês, sabe Eu quero que não passe Ai Como assim, César? É nóis, amada A gente ajudou elas Agora fiquei curioso Você é agente ou com crianças perdidas porque era policial? É, tipo isso Eu não podia deixar ela daquele jeito E sobre ser gentil Eu só fiz o meu trabalho É, então Ele não é gentil Tipo, o quê? Eu fiz esse comentário meio estranho Eu fiz esse comentário dele, meu bizarro Vamos fazer essa daqui Tá parecendo nenhum bicho Olha aqui Olha aqui Cara, nem uma placa Deixa eu voltar Deixa eu voltar agora Ai, voltou muito pouquinho Oxe, cadê o núcleo? Eu sou cega Nossa Minha vista tá meio estranha hoje Bom, mas esse jogo Ele é muito gostosinho De jogar Ele é muito gostoso De explorar E salvar o povo É muito satisfatório Usar as skills dele também Eu acho que é porque É muito diferente, sabe Usar as skills e pá Ih, atrás Ih, não é aqui não Como que eu Olha É em cima? Não Meu medo é de parar A gente fazer jogos Pro meu notebook rodar Como assim? O Genshin? Eu ainda fico muito em choque Do ele e a Sesc falaram mal Porque eu mesmo não vi Tanto defeito no game Ai, velho Eu tô gostando muito De jogar, velho Muito mesmo Faz uma live Caçando pokémon E um pokémon go Ih, eu morro de medo Desse negócio Eu tenho medo de ser assaltado Ele fica o quarto andar do hotel Eu tenho Eu acho isso aí Eu acho isso aí até legal Mas Eu tenho medo de ser assaltado Fazer isso na gringa Deve ser louco, velho Eu curti também Principalmente de ser diferente do comum Só esse ponto já valeu Sim Sim Sério, nossa Eu caçava em casa Com um hackzinho Amada Tu usava hack No pokémon go Toffee Tu viu que o Force Pokém Tá 500 Conta na edição completa Porra Mas é isso aí, meu Eu paguei 400 Na do Goldfall 400 e pouco Vamos ver se a gente Descobre alguma coisa interessante Ih, o quarto andar, né, chat É o quarto andar aqui Mulher, por que tu tá aqui? Mulher, vai pra casa Vamos dar uma olhada por dentro Você vai ficar mais forte agora Recado de um homem Por enquanto vou deixar a imagem aqui Só para admirá-la Minha família ficaria assustada Se eu a levar para casa Assim Posso olhar para ela O quanto eu quiser Quando eu a observo Estranho Quando eu a observo Fico com a sensação De que os problemas da vida acabaram Um dia ainda vou vender esse hotel E viajar com ela Ainda Acho que cochilei Estranho A porta sumiu Agora só vejo as paredes Como assim? Não consigo sair daqui Enfim Ao menos posso ficar sós com ela Enquanto estou aqui Talvez Eu até fique aqui De vez pra sempre Então ele tava preso Por aquele Nurikabe Mas me parece Que ele não tava tão incomodado De estar aqui Será que ele tava apaixonado Pela garota Daquele retrato Que isso? Yukio Yukioe De Utamaru Uma gravura Do artista Gente O cara Tava Doido Engraçado é que o Yoka era mó fofo Né velho E tava parado Na porta Tipo E aí Cusão Ninguém sai Ninguém entra Entendão Eu tinha muita preguiça Então ficava usando Haki Pra não precisar Mexer no Pokémon Até pro Japão Eu fui Toff Mulher Não é possível Velho É sobre Vamos ver qual é o próximo Que nós precisamos ir Isso aqui Isso aqui eu já peguei Essa estátua Ou não Eu acho que já né Não Acho que não Joga LOL Já teve LOL Amadinha Neto não Né Tchau Ah já Já Tá com a mesma foto Lá da Da Inês Brasil Né Tudão Né Tchau E não Sobrou Ninguém LOL Sempre Se você não é a pessoa Que eu tô falando LOL É sempre no início da stream Tá Amadinha É Crawl Crawl Isso Crawl Chau não Crawl Crawl Creu Não é ele não Né Pera Eu não marquei Véi Sei lá Mas a foto Fatorada Em pouco tempo Foto de quem Nada não Amadinha Tô sem foto Aqui você tem foto Mas de qualquer forma Já teve LOL LOL é sempre no início Da stream Raramente a gente Joga LOL nesse horário Principalmente agora Que eu não tô Tanto afim de jogar Eu espero que não Seja essa pessoa Porque se for Amada do céu Véi Né Tem Nossos Tanuki Né Ixi Nossa Eu tô com frio Pode ir pra próxima Tô sem foto Ele tirou a foto Agora Quê Whatever Ninho Vamos lá Fazer uma visitinha Não Lipe Eu não vi Encanto Eu queria assistir Mas sei lá Gente Eu Só quero pai Sabe Só isso que eu quero Faz 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 Não Eu não vi ainda Eu queria ver com o Tios Mas a gente não teve tempo Vamos ver se eu assisto segunda Eu quero ver E aqui Chat Não esqueçam do like Do compartilhamento Que ajuda muito Pra divulgar Descamação Nonde pra vocês Segue Ativa o sininho E é nóis Procure pistas Sobre as pessoas desaparecidas Vamos procurar Vai ver o filme Eu quero ver sim Subiu de nível Ele viu Você seguir ele Ai Eu não vi Ai Eu não vi Desculpa Vou sair daqui Eu sigo ele Reclamação Sobre horas extras Não interessa Não interessa se tem dias Que não é permitido Fazer hora extra Isso não muda O tanto de trabalho Que eu tenho que fazer Os clientes Não vão esperar O dia seguinte Só paguem A hora extra devida Em vez de nos forçar A levar trabalho pra casa Isso é sacanagem Ficar levando a galera De que adianta cortar horas extras Se você não reduz A carga de trabalho Pois é Boneca japonesa Acho que algum gato Vai querer isso Falou Felipe Até mais Amada Esse jogo é tipo Um mob Paranormais Esse bicho Aquele não é normal Não O cara botou A minha foto Amada Ignora Eu não sei O que é mob Amada Eu não sei O que é isso Oh droga Porra Reclamação do escritório Aberto Vocês acharam Que acabar com os cubículos Do escritório Ia melhorar a comunicação Só serviu pra me excluírem Ainda mais Todo mundo fez Uma panelinha E eu fiquei de fora Parece bem pesado Tá pegado O rolê aqui Hein Oi Pedro Boa noite Boa noite Amada Esse jogo É meio que O Tóquio Foi Destruída É É muito difícil Você não pegou O que eu não peguei O que Não era só pra ler Não era pra pegar Não Cara Esse jogo Tóquio Virou fantasma Virou uma cidade Fantasma Cheia de espírito E aí tem um cara Que apapta A irmã do personagem Principal Que quer fazer Um Meio que um Ai eu esqueci o nome No microondas Ai é que eu tô cheio Já eu tô foco É Eu quero fazer meio que um Ai eu esqueci a palavra Não é um pacto Meio que um Um negócio lá Pra fazer alguma coisa Com a irmã dele E a gente tá atrás da irmã dele Mas ele é meio que Um exorcista Assim Sabe Aí eu fui revivida Pela alma Que tá dentro de mim Ai Ritual 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 Que sacanico Obrigada Eu te acho São dívida Tchau Tchau Ai, ele morreu. Caraca, apareceu muito bicho. Uau. Cadê a técnica? Ai, eu acho que ele tá falando pra eu upar, né? Frustração com a promoção. Que interessante, eu jurava que ela meio que... Avatar por ter água... Não, ele não tem um rolê de Avatar. É porque ele meio que controla os elementos... Meio que com o poder que o cara dá, com um rolê meio de alma, assim, sabe? Mas não é Avatar, não. Graças ao novo sistema de avaliação de desempenho, me promoveram a gerente, mesmo eu sendo tão jovem. Só tem um problema. Como vou gerenciar um monte de pessoas mais velhas que eu e que não me respeitam? É como se quisesse que eu fracassasse. É verdade. Eu sei que o chefe tinha boas intenções, mas... As emoções negativas continuaram se acumulando. Sim. Peraí. Não, é no tab, não é aqui. Acabou o Kirby? Sim, a gente acabou. Menina, como é que eu... Abro o menu mesmo? Aumenta a duração... Ai, eu quero isso aqui. Vamos falar com o dono da loja. Ser gerente barra líder é mais novo é louco, sim. Você descobriu porque todo mundo saiu? É, parece que as suas propostas não agradavam sua equipe. Parece que você devia ser um chefe menos invasivo nas tarefas. Então, ninguém estava contente com a administração? Não. Bom, agora que eu sei, posso melhorar no futuro. Exato. Eu juro que serei melhor com todos da próxima vez. Ó! Não se mate de trabalhar no pós-vida. Tá dando fome... O jogo? Troca! Tá, deixa eu ver outra quest. Ó, essa daqui eu acho que eu não peguei, né? Ela tá acesa. Eu não peguei, né? Eu não peguei, né? Eu não peguei. Calma galera, eu tô só de passagem. Meu Deus, tem um cara grande ali na frente. Tem vontade de comer um guarda-chuva? Ai, demônio! Ai, eu adoro ele puxando o fio Mano, às vezes não vai, véi Não, mulher Não, mulher, o jogo não Ah, tá, eu tô com fome também Mas eu lembrei agora que eu tenho cruaçã Eu acho que se eu usar mesmo a engine do DBD É? Não sei Acho que não, mano Ou sei lá, né? Não sei Acho que tá tudo certo, por enquanto Pronto, você trocou de forma Volto, velho Vamos lá, pegar o negócio Bento na minha era clean, bem só Só com corretor trollando Como sempre Vamos rezar, chat Tomara que ele fique de olho Aceito a ajuda Tá Peguei esse Ó, tem esse aqui também O que é isso aqui? Encontro e veículo ativo de cada área da cidade? Eu desativei? Ah, você desativou? Ai, amada Nossa, mas eu ainda tô incrédula aqui O teu corretor corrigiu Ceará pra Minecraft Vanuente, Niklas Ó Ai Calma, a gente já vai Só mais algumas saias de quests Vai ficar tudo bem, Mari Caralho, eu peguei um nível Tá Porra Já tá acabando a campanha? Não, a gente tá Bem no início do jogo Não bem no início, mas no início Flecha Desistam? O que, amada Que foi? Dano de flecha Ai, mas eu nem uso a flecha Ai, dá pra mudar a roupa? Que? Como conseguiu cacar de volta A gente foi atrás dele Ele tava num Preso numa caixa E nós pegamos O meu brilho Você não quer mais Você leva Não leva jeito Mano, o que você tá falando? Calma aí, irmão Deixa eu só zerar o jogo Que aí eu te salvo É Eu só quero fazer a side quest Explorar o mapa Entendeu? A gente já salva ela Isso é uma música? Que música é essa? O cara copiou meu icon de novo? Entendi Então é um cara É comum que guarda-chuvas velhos E ferramentas Se torne um yokai Caralho Quando chove Eu vejo ele nesse lugar Mas ele sempre pode Quando vive Ele pode voltar Seu mar da chuva Normal, moço Ou não dá Calma aí A gente resolve Não dá, Leonardo Você tá streamando Beijinho Ah, do beijinho no ombro Nossa Pegamos Voltou assim um guarda-chuva normal Vamos levar pra menina Nossa Obrigada, moço Eu posso Devolver o guarda-chuva Da minha avó Aposto que ela vai ficar feliz Tadinha dela Completamos Mais um Deixa eu ver O que nós temos por aqui Procura itens raros Vamos vir aqui Ver se eu tenho algum item Pra ele O yokai guarda-chuva Assim Nossa Eu achava que os yokais Eram super malvados E monstros Destrutivos E meu Deus Que susto Essa perturbada Destrubada Vocês duas estão ficando doidas Destrubada Vocês não tem noção Que vocês podem dar um susto em alguém Ah Ah Foi tudo tranquilo É, eles são logo de vibes O povo tudo morto Já é Que nessa atrás Não guarda-chuva Ah É que a Eu acho que a alma Meio que fica Com o último desejo Ou do último Preocupação Ou pensamento Pelo menos É isso que eu tô percebendo Pelo jogo Sabe Esse gato E aí Eles não conseguem Ter paz Entende Ih, eu não peguei Nenhum Uh Foi mal aí Gato E aí Pelo que eu vejo Eles não conseguem Ter paz E aí Fica Assim Sabe Ó Não tem um side quest aqui Tem um anime Que mostra o yokai sendo bom Se o protagonista salva eles E leva pro mundo deles Qual o nome desse anime? Não me é estranho Esse enredo Mochichinho Não me é estranho Quem é que tá aqui? Não sei Eu vou embora Ufa Ai, esse homem ainda tá falando Rapaziada Cala a boca Calma O quarto andar Tadinho O sofrimento dela Pode ter causado A corrupção Não dá pra ignorar O quarto andar O maldito quarto andar Gente, eu vou fazer essa quest Vou pegar meu coração A garota deveria estar no quarto andar Correto? Eu vou fazer essa quest Enfim A garota deveria estar no quarto E aí Sein O que vai ser? Mensagem ansiosa Takum, volte imediatamente Tenha uma fumaça branca vinda da entrada Pode ser veneno A fumaça A fumaça, sim, Mônica É assim que se pronuncia esse nome, fumaça Aqui é o mesmo hospital Que eu fui buscar minha irmã, não, né Pera, tem que apertar o botão O botão Não, Lipe, mas eu sei que ele é esse Ah, é Era ela aqui, ó Tão cansada Ajuda, por favor O que será isso? Eu tenho tanto sono, mas não consigo dormir Meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, velho Coitada da menina Dá uma dózinha, né, velho Pera, não é aqui? Ah, pode descer aqui Ibasaki? Não preciso de poder, velho Tá acabando Eu queria ter evitado isso De verdade Os efeitos são lindos Sim, os efeitos do jogo são muito bonitos Ah, é coisa pro gato, ó Estátuas de criaturas lendárias de Okinawa Com o poder de afastar o mal Que bonito Kenda Oada Relatório de acidente fatal Kenda Oada Foi socorrido com uma fratura no fêmur direito Antes de sua morte O tratamento corria bem Antes de sua morte O tratamento corria bem E ele estava próximo de receber alta Contudo Nas primeiras horas do dia 23 de julho O corpo dele foi encontrado Dentro de uma sala de cirurgia A causa da morte é desconhecida Não há sinais de traumas externos Como oada era doador de órgãos Agora estamos averiguando Se há alguma paciente Precisando de transplante de córnea No momento em que o corpo foi descoberto Havia relatos de coisas Extremamente estranhas Ocorrendo dentro da sala de cirurgia Dado o grande número De testemunhas similares O acessuário ficará restrito Até segunda ordem E a porta ficará trancada Por uma senha 7-3 Não 7-4-3-9-8 Não sei se eu vou precisar da senha Mas lembrem aí Quando eu encontrei oada Na sala de cirurgia Ah Isso é a mensagem Do início do jogo Eu acho Quando eu encontrei oada Na sala de cirurgia Ele não parava de falar Que estava vendo uma mulher Antes de morrer Depois eu É Lembra que essa mensagem Foi do início do jogo Do início do jogo E aí eu fiquei Que porra de mensagem é essa Ó Quando eu encontrei O recado A direção do hospital Quando eu encontrei oada Na sala de cirurgia Ele não parava de falar Que estava vendo uma mulher Antes de morrer Depois eu a vi Foi a coisa mais assustadora De se ver Ela parecia uma sombra E parecia que estava usando Uma máscara Por favor Você precisa trancar Aquela sala de cirurgia Eu já vi a sombra Tantas vezes Desde aquele dia E eu sei que não só sou eu É melhor fechar Antes que os pacientes Comecem a falar sobre isso Caralho Agora a gente sabe a senha Vamos tentar Naquela porta Trancada Agora tudo faz sentido É 74398 Eu acho que essa Deve ser a porta Ah não precisa Mas obrigada Acho que vocês estão querendo isso Legal Vamos olhar dentro Nossa Eu estou com medo Espera aí menina Deixa eu só ver Se não tem uns Negócios de poder aqui Porque Não tem Eu estou passando fome Não faz essa pergunta Não dá Eu estou fome Dá para abrir nenhuma porta Não dá Não dá Pronto Pelo menos estou conseguindo recuperar aqui Tô fundo Não dá para pegar Eu nunca perguntei Mas que são esses objetos Corrompidos Que você pega Os pontos deles Eu acho que só são objetos Que vem do meio Do outro plano Para cá Pelo menos foi isso que eu entendi Com licença Um minutinho Só pegar o dinheiro aqui é rápido Já conversei Socorro Eu acabei de acordar aqui Essa moça rostrumosa me atracou A imagem dela tem que sou nos meus olhos Não consigo deixar de ver Interessante Você deve ser o doador então Doador? Que doador? Para quê? Uma garotinha recebeu as suas córneas Ela tem o mesmo problema Ah não Meus olhos fazem ela sofrer Foi isso que ele falou Não foi? Se pudéssemos fazer algo Contra aquele monstro Quem sabe a garotinha Poderia fugir disso No fim das contas É tipo ter um pesadelo acortado Então a gente só pode sair daqui Depois de resolver isso É isso aí Vamos começar a procurar Você começou a jogar esse jogo hoje? Não Não Tem a primeira parte lá no canal de VOD Mas eu joguei duas vezes só A primeira vez Essa aqui é a segunda vez E aí eu tô jogando bem devagar Era você então Sua safada Meu Deus Os ataques de certos visitantes Têm o poder de separar o Akito do Kaká E quando socorre Akito perde acesso E muitas habilidades de combate Tais como a tesselagem Para se puder que o Kaká Recupera suas habilidades Aproxima-se do espírito Se estiver longe demais Tá Caralho, tirou o cara de mim Até que enfim Eu não demorei Se fosse Eu não demorei Ela consegue tirar o cara de mim! A menina recebe os olhos dele por causa disso ela vê o fantasma? Uhum. Eu tinha que voltar pra falar com o cara. Caralho, que foda, velho! Tadinha. Tô tão feliz. Me sinto horrível pelo sofrimento que te causei. Não foi culpa sua. Você me deu os seus olhos. Obrigada. É, mas ela tá morta. Ouvi essas palavras me alegra mais do que qualquer coisa. Mas vocês dois são os verdadeiros levais aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Tomara que possam descansar agora. Ai, tadinha. Essa mecânica é muito foda, velho. Achei muito foda isso, mano. Nossa, peraí. Tem alguma coisa pra explorar aqui? Não dá pra entrar mais. Legal que o nome dela é Misaki, a menina do Another que podia ver a cor da morte. Ela tem o mesmo nome? Eu sei que anime é esse, mas eu nunca vi, não. É aquela que tem um tapa-olho, não é? Oi, Heli. É nóis, a medinha. Eu acho que ela tem... É essa menina, né? Ela... Já vi muita coisa dela na internet. Acho que você deu um jeito do que tava assombrando o hospital. Finalmente é seguro voltar pra lá. Obrigada. É nóis. Obrigada, João. Tá. Gente, eu vou só pegar meu croissant. BRB rapidinho. Eu já venho. A Another não é aquele anime de terror? Eu não sei se ele é de terror, não. Eu nunca fui atrás, mas tipo, eu sei que anime que é, mas eu nunca fui atrás. Eu já venho rapidão.